E aí galera, estamos aqui na usina Gravatar gente Olha a turma Maçai com nós aqui Olha aí, Everaldo aí com a gente É isso aí galera Olha Nosso colega já está ali embaixo Ele nunca viu uma serra alta, viu hoje aqui na usina Gravatar Olha aí que mundo bonito aí pra baixo Olha aí galera Ali embaixo é o famoso sítio Usina Gravatar E essa região toda aqui compõe, tá galera O sítio Usina Gravatar É isso aí galera Vamos ver aqui onde o avô de nossa amiga Everaldo morou Gente Agora é antigo, viu galera Olha o mata aqui como está o capim aqui Isso aqui tem anos e anos O melhor dizendo séculos, né Essa casinha aqui, ó É mesmo, Vício Marconi Frio aqui é de deixar a pessoa tremendo no inverno Aqui galera O avô de nossa amiga Everaldo morou aqui, tá gente Só lembrando, esse serreno não é dele mais Não pertence a nenhum de nós Apenas nós estamos aqui como visitantes, tá gente Mas a Everaldo está comprando aqui Um sítio aqui próximo Aí a gente já aproveitou para vir visitar aqui, tá galera Nós vem passar o final de semana por aqui mesmo Fazer um churrasco daquele caprichado Sim galera, voltando aqui dentro da Da casa abadonada Do casarão, né Aqui gente, olha Casarão abadonada aqui galera Essa casinha aqui morou família Que construiu história, tá gente O avô de Everaldo aqui Construiu histórias aqui, tá gente Com a família dele E a gente veio hoje aqui mostrar um desses lugares Históricos aqui da usina Gravatar Olha gente, tudo antigo aqui Vamos entrar aqui agora na casa Eita, já Estou me enganchando aqui nos matos gente Mas isso faz parte Afinal a gente está no sítio, né É isso aí galera Deixa o like aí no canal Se inscreva aí quem não for inscrito Que eu agradeço, tá Eita, calma aí Para aí Para aí, Marcos Aqui galera Vai aí a turma boa Bom galera, voltando aqui o vídeo O cara fez medo aqui a gente Falou que tinha um cara aqui dentro Vem aí galera Vem aí galera, meu avô Deixa eu achar nesse quarto Aqui a cara de minha avô Aqui É, Veraldo vai falar Para aí gente Deixa o Veraldo falar Que ele tem mais conhecimento aqui Aqui a cara de minha avô Meu Deus Olha aqui na tricoba Vem aí Deixa o pontinho aí Deixa o pontinho aí Vem aqui Olha galera Eu vou cozinhar Eu vou cozinhar Fomos na discussão Galera Aqui galera Bom, a gente sabe que nesses lugares assim Era muito utilizado esses fogos de lenha Aqui ó Eu mesmo como morei no sítio anos e anos, tá gente É uma tradição que vem passando de geração por geração Para quem mora na zona rural O fogão de lenha É galera Aqui é bom E é isso aí, tá gente Olha, aqui é quanto a jarra Quanto a jarra aqui, galera Quanto a jarra d'água A gente quando não pode Que tem discussão de um rio Exatamente Não é galera Quando não tinha condições De possuir uma geladeira Era a jarra d'água Que É Quanto a que é Veraldo Gelava um pouco a água, tá gente Quanto a que é Veraldo Dormia aí, ó Aí Marquinho Dá um olho aí Para a galera Aí Marquinho Esses caras já estão bagunçando aqui Esses caras são muito a resenha É isso aí galera Vou pausar um vídeo aqui um pouco Daqui a pouco a gente volta, tá Que a gente vai mostrar Outros pontos aqui Históricos Desse sítio aqui Dessa região Eu mesmo morei aqui Eu acredito que foi De 10 a 12 anos Eu morei aqui Fui morar em Angelim Lá na nossa cidade Com Meus Foi o que? Acho que 16 anos O restante da minha infância Da minha adolescência Eu passei por essa região aqui, tá galera Já volto com vocês, tá gente Vou pausar o vídeo É isso aí gente A gente já está indo embora Vamos Para aquela região ali embaixo Galera Não sei se dá para vocês Verem um pouco A gente vai Para aquela região ali, tá Vamos Visitar outros lugares lá, tá gente É isso aí galera Deixem o like aí No meu canal Por favor Não se esqueçam É muito importante Ali galera A estrada da famosa Usina Gravatá, tá Lembrando que aqui A gente não está Exatamente Na usina Gravatá Tá gente Onde funcionava o engenho Que hoje é a fazenda É o curral hoje de boio O menino já caiu ali Daniel, está se caindo aí Tu vai devagar aí Poxa Caiu ali gente Daniel Cuidado Daniel Ele caiu ali galera Vocês são tristes Não esperaram nem o cara Bicho É isso aí galera Só mostrando aqui para vocês O pessoal já vai ali embaixo Olha as motas Onde está lá na frente Não sei se dá para vocês Verem daí As motas ali Aquela região ali acima Galera Aqueles morros lá no final Ali Por trás daqueles morros Tem uma fazenda É a fazenda Santa Helena Do Chamado Doutor Marco O esposo lá Da dona da fazenda Que o nome da fazenda É fazenda Santa Helena E aqui abaixo gente É a usina Gravatá Tá galera Vamos pegar a estrada ali agora Para ir para Usina Gravatá O que foi Everaldo? É dois Bom galera Vou descer aqui E acompanhar os meninos ali Aqui na frente Aqui a nossa frente É um açudezinho Açude não Não é uma barragem Porque está coberta de mato Foi abandonado Aqui Teve tempo que a gente Pescava aqui muito também Mas enfim Os donos abandonados Não quiseram limpar mais Deixaram Os matos Tomar de conta Galera É o seguinte Ali embaixo É porque daqui Não dá para ver gente Naquele final de grota ali Tem uma cachoeira Muito bacana Muito legal mesmo Inclusive Atrai algumas pessoas Da cidade Para vir conhecer essa cachoeira E tomar banho lá Tá galera Aí eu acredito Que eu vou tirar um dia Com calma A gente veio aqui Já estamos aqui Na parte da tarde Acredito que Por conta Do acesso Que é ruim De chegar lá Não vai dar tempo A gente chegar lá A tempo Tá galera Mas eu vou tirar um dia Para vir mostrar lá Para vocês Como é tudo Agora a gente vai descer Para a usina gravatar Tá galera É isso aí galera Estamos voltando agora Bom gente Deixa o like aí Por favor Veio muita gente aqui A galera está conversando muito Vou finalizar o vídeo Já tá gente Deixa o like aí E se inscreva aí No canal Quem não for inscrito E é isso aí Tamo junto Tá galera Agradeço aí a todos Se inscreva aí Deixa seu like Mandar um alô especial aí Para nosso parceiro Toque Nurris Do canal Games É Do GTA Nosso parceiro Hélito Da 110 E aí Do nosso canal Meu amigo lá Da pousada Seu Chico Da cidade de Maceió Tamo junto Tá Aquele salvo aí Para você e toda a sua família E toda a galera Que está inscrita no canal Tá gente Eu agradeço muito Marquinho Filho Tá aqui É Veraldo Silva Aqui com a gente É Veraldo Santana É Veraldo Santana É a dança Do filho É Veraldo Já está na bagunça Pois valeu Tá galera Os caras já estão resenhando aqui Porque é fulê Quando a gente se junta É muita resenha Pois valeu Tá gente Até a próxima Deixa o like aí Não se esqueçam Meu amigo Jonathan Barbosa Aquele abraço Tamo junto Toda a galera aí Valeu gente